Música Oi pessoal, hoje eu vim ensinar para vocês a fazerem um baleio Serve também para colocar chocolate, salgadinhos, o que vocês quiserem E nós vamos reciclar um vidro de detergente Aqui eu já retirei o rolo Vamos pegar um estilete ou pode ser com a própria tesoura E nós vamos cortar nessa mata que tem aqui e nessa daqui Música Agora nós vamos acertar as beiradas para ficar bem retinho Aqui nós vamos retirar esse pininho e vamos retirar essa parte daqui E aqui eu já retirei, aqui tem que ficar bem retinho Bom, aqui eu estou usando o vidro transparente, mas se você quiser pode usar o fosco Não tem nenhum problema Agora eu vou usar tinta de artesanato vermelha, mas você pode usar a cor que você quiser Aqui eu vou pintar pelo lado de dentro Minha tinta é fosca e eu quero que fique com brilho Quem não quiser que fique com brilho é só pintar pelo lado de fora ou usar o vidro fosco Música Vou pintar pelo lado de dentro dessa parte daqui também Música Bom pessoal, e aqui está Já passei duas demãos e pintei aqui por fora Música Bom pessoal, e aqui já está a tampinha, já passei duas demãos e já está bem seco Agora nós vamos fazer a montagem Aqui eu vou usar a cola quente, mas você também pode usar a cola instantânea ou cola de silicone fria Bom, agora eu vou passar a cola quente aqui Música E vou colar essa parte bem no meio Música Agora eu vou usar uma pedrinha transparente para colar aqui na tampa para fazer o puxador Música E assim ficou a tampa Bom, agora nós vamos pegar o copo de requeijão e colar com cola quente aqui Música Bom pessoal, e assim ficou o nosso baleiro E essa opção aqui eu pintei de branco E esse vermelho eu fiz com essa garrafa transparente E esse branco eu fiz com essa garrafa fosca E olha só como ficou lindo Aqui eu botei uma fita de gorgurão branca para dar um destaque E nessa aqui eu botei uma fita de gorgurão vermelha para combinar com a pedrinha e botei uns estragos Bom pessoal, e ele serve para dar de lembrancinha de aniversário, para colocar em cima da mesa, para colocar na cozinha Olha pessoal, olha como ficou lindo Aqui eu botei chocolate e aqui eu botei o salgadinho Você pode colocar o que você quiser Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe o seu like no vídeo que me ajuda muito na divulgação do canal Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ative o sininho de notificações para vocês receberem sempre que eu postar um vídeo novo Compartilhe o vídeo com seus amigos Deixe o seu comentário aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram E deixe sugestões para vídeos E me sigam nas redes sociais Beijos e tchau, tchau